Fala Brejeira, a gente tá aqui com o Richelli da Get Your Beer, ele tá com vários lançamentos aí dinamarqueses, fala um pouco pra gente aí o que que tá chegando aí da Get Your Beer. Bom, primeiramente aí, valeu todos aí do canal, prazer tá aqui com você, a gente tá com dois lançamentos hoje na empresa, uma das cervejas é a Ugly Duck, é uma cerveja que veio da Andes Levy, que é uma das cervejas mais tradicionais da Dinamarca, ela tá lá desde 1986 e ela tinha como base uma coisa muito curiosa que é fazer somente cerveja de trigo e em 2006, a partir de um bom tempo com essa fabricação, ela decidiu fazer cervejas mais inovadoras, cervejas mais ousadas e passou por uma linha diferenciada que é a Ugly Duck e em 2012 pra cá essa linha veio repercutindo muito bem, com uma puta influência na escola norte-americana, né? E a Mid Fins já é uma cervejaria mais experimental, ela foi fundada em 2006, praticamente começou as operações dela, quando o Ed Svesda, que é um americano, comprou a cervejaria, ela operou dentro de um açougue até 2010 e lançou, ela se deu a popularidade dela após o lançamento da cerveja do filme Coração Valente. Ela foi processada, foi retirada de mercado, logo após isso ela fez uma cerveja com adição de tabaco, também foi retirada do mercado. Tudo isso gerou um grande buzz pra empresa, ela passou a ser falada e hoje a Impera Stout dela ganhou o prêmio em 2007 de melhor cerveja, a Hug Snuff também, as duas melhores premiadas como melhor cerveja da Dinamarca e a gente trouxe seis rótulos de cada uma delas pra começar aqui no Brasil. Pô, legal. E desses rótulos aí, alguma você destaca como preferidas aí? Claro. Bom, Dungly Dunk, eu vou falar de dois rótulos. Um é a Hope Devil. A Hope Devil é uma Double IPA, muito bem encorpada. Você pode experimentar agora há pouco tempo aí com a gente. A Hope Devil, ela vai o lúpulo Nelson Salvin, que é o lúpulo neozelandês, bem legal. Juntamente vai o Chinook e Cascade. E eles fizeram três vezes o processo de Dry Hoped, que é algo bem curioso. De acordo com a própria ficha técnica da cervejaria, eles alcançaram 108 de BU, né? E ao mesmo tempo também conseguiram com ela estourar a chaleira lá na hora do Dry Hoped e de detonar. E outra cerveja bem legal da Midi, que eu vou comentar aqui, é a própria Hug Snuff, que é uma versão dessa cerveja que eles colocaram tabaco, só que agora sim é a adição do mesmo, né? Eles fizeram com cinco vezes mais torrefação dos maltes utilizados na receita. São sete tipos pra poder tocar ela. Ah, legal. É, inclusive essa cerveja, essa Imperial IPI, muito equilibrada. Vale a pena conferir. Eu fiquei sabendo que vai ter umas novidades em shopping aí da Get Your Beer em breve. Se puder falar pra gente. Bom, em primeira mão aqui pra vocês, então, vamos lá. A gente tá trazendo semana que vem a linha da Agnes, que é uma cervejaria inglesa também que a gente trabalha. A gente tá trazendo todas as novidades dela em shopping. Então, a partir da semana que vem, você vai poder encontrar um dos lançamentos aqui, que é inédito no país, a Mosaic, a Mosaic Pale Ale, que é um dos ossos que serviu como base, inclusive, pro Salmão e pro Paulo Cavalcante, da Body Brown, quando eles sonham pra lá abraçar a cerveja Curitiba. Então, é uma das novidades que tá chegando. Além disso, o carro-chefe da empresa que é a Agnes, a Ghost Ship Pale Ale, Broadside e a Dry Roupage Lager também, que foi muito bem requisitada aqui como uma lager bacana pra aquela galera que tá começando na cerveja especial, na cerveja de qualidade, começar a trabalhar. Legal. Obrigado pela entrevista e fiquem de olho na Get Your Beer. Valeu, gente. Obrigado. Cheers. Valeu.